Na minha mira está o Zico, mandar um abraço para o Zico, o Zico, a Kelly, falou? E aí, na minha mira, manda um abraço para Luciane More. A minha mira está na minha família, eu vou mandar um abraço para minha filha, para a minha irmã, que mora aqui em São José do Rio Preto. Na minha mira está toda a minha família, que eu amo muito, os meus filhos, o Fábio Filho, o Luiz Fernando, um abraço, um beijo. Na minha mira, bom dia, muita luz e paz, embora muita gente está chorando, mas na minha mira estão as vítimas de Brumadinho, as vítimas aqui de Suzano. Por favor, nosso país precisa de luz e de paz. Eu gostaria de mandar um abraço para a Elenilza, minha esposa, que ela é muito querida e eu amo muito. E aí